E aí galera, tudo bem com vocês? Fazia muito tempo que eu não postava nenhum vídeo aqui no canal, mas nesse ano de 2019, vamos voltar com tudo. E pra dar início, o primeiro vídeo do ano, vou passar um exercício muito bom, que eu mesmo desenvolvi, por conta de uns arranjos que eu vou criando, e as pessoas vão me perguntando como foi que eu fiz. Através disso, eu acabei idealizando aqui um exercício muito legal. Nesse exercício, a gente trabalha essa alternância dos dedos e a sincronia do baixo com a melodia. Antes de eu passar o exercício, vou tocar um pequeno trecho aqui da música, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, é um arranjo simples, né? Mas o difícil desse arranjo é você criar essa alternância aqui do baixo, que o baixo do baião é E sincronizar com a melodia. Pra isso, vamos treinar esse exercício. Então vamos lá. O exercício será apresentado na tonalidade de Mi Então, vou fazer aqui quatro notinhas Corda solta O Fá sustenido O Sol sustenido E o Lá Então vou fazer aqui, alternando o dedo Acheitar aqui a canga O posicionamento, né? Então vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E agora eu vou iniciar com o baixo Esse exercício vai ter duas partes Primeira parte é Primeira parte é Três, quatro E no quarto Eu faço simultaneamente Com o baixo Um, um O um é solto, ó Um, dois, três, quatro Ok? O baixo A segunda parte Já é Um, dois, três No três que eu toco simultaneamente Um, dois, três, quatro Então, primeira parte E segunda parte Primeira parte é Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Deu pra entender? Então vamos lá Devagarinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Depois que você treinar isso bem devagarinho Tocando simultaneamente A primeira parte Na quarta nota E depois na terceira Você vai fazer um pouquinho mais rápido Bom, no começo você tem que treinar lento Até criar essa liberdade aqui Porque no começo mesmo Vai dar um nó na cabeça Tem que exercitar Bom, depois que você criou essa liberdade Passou, sei lá Um, um dia Dois dias Ou talvez uma semana Ou até mesmo mais do que isso, né? Dependendo do seu nível É... Você pode dificultar Desenvolver o seu próprio exercício No caso Você pode subir aqui na escala Mas agora eu vou fazer com o baixo certo, né? Vamos lá Pronto Já estou tocando dessa forma Aumentar o nível aqui De dificuldade Vou fazer voltando Voltando seria Lembra, ó Que é um, dois, três, quatro No quatro simultaneamente E na outra parte, no três Um, dois, três, é Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até eu estou me complicando, né? Na volta Então, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pronto Pronto Já consegui ir e voltar, né? Então, vou aumentar mais a dificuldade Então, esse vídeo aqui é Você pode assistir várias vezes Para relembrar, né? Pegou a primeira parte Primeiro exercício Treina ele, sei lá Durante uma semana Depois Faz o inverso dele Que é voltando Por último Você já está dominando Essas duas formas de tocar É... Você pode aplicar isso Com a escala A escala de Mi maior Indo Descendo agora Bom, pessoal Então é isso Eu espero ter ajudado Vocês aí Desenvolverem sua técnica Estude devagar Faça de forma progressiva Toque o primeiro exercício O segundo exercício Ficou bom no primeiro? Vai pro segundo Ficou bom no segundo? Vai pro terceiro Entendeu? Depois aí Vocês vão ficar com a técnica legal E desenvolver seus próprios arranjos Então, se você gostou desse vídeo Deixe um comentário aí De sugestão E ajuda com o like E se inscrever no canal Beleza? E até a próxima Valeu!